Música É muita brilhante, o povo e o sorriso Quem? Música É muita brilhante, o povo e o sorriso Música Maravilha! Fala! 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 Aí sim, meus filhos! Ele é meu coração! Minha torcida! Ele é meu coração! Ele é meu coração! Obrigado, meu Deus! Minha torcida! Meu Deus! Só felicidade! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo, minha filha! Vem comigo, minha filha! Vem! Agora a gente vai passar o assunto! Fala! 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 Música 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 Música